Concurso Minha Banda Aí Olá, eu sou o Wilson Gava, o responsável por avaliar a sua banda no concurso Minha Banda Aí Se inscreva, participe e venha para a grande final Minha Banda Aí Concurso Minha Banda Aí, oportunidade de tocar o sucesso Autodiário, oferecimento, figurito, a primeira Chevrolet do Brasil Autodiário na Fórmula Indy 2013 Como você sabe, nas duas primeiras edições, 40 mil pessoas lotaram as arquibancadas do Sambódromo Este ano, a meta é superar a marca Mas quem será que faz parte da Indy? Saiba todos os bastidores, agora, aqui no Autodiário Vem! A corrida que emociona os amantes da velocidade não tem idade nem time Na verdade, a gente é fã do automobilismo em geral, né? A gente vira e mexe, se reúne para assistir Fórmula 1, Fórmula Indy também, quando dá, a gente assiste E esportes em geral também, eu sou palmeirense, ele é corintiano A gente tem essa rivalidade também, mas o automobilismo a gente torce para todos aí, para o espetáculo Você acredita que seja um caminho sem volta? A partir do momento que você entra no mundo automobilístico, não tem como voltar? Na verdade, eu já nasci no mundo automobilístico, já está no sangue desde o meu pai Então a gente sempre vem aí acompanhando, gostando e a gente gosta também de pilotar E está na adrenalina também, então a gente participa de vários eventos, interlagos, outras pistas que a gente consegue aí, para conseguir competir mesmo Primeira vez do João, qual é a emoção? Diz para mim Muito emocionante, muito legal Você acompanha a Fórmula Indy? Sim, vários, todos os anos Eu nunca tive uma oportunidade aí, primeira vez, consegui Está emocionada? Estou Para quem você está torcendo hoje? Benicanã E você, você dá muito apoio a ele? Como é que foi esse começo para gostar do esporte? Bom, a gente já se vê, ele é meu neto, né? Então, todas as corridas que eu posso trazer, eu trago ele, porque ele curta não só a Fórmula Indy, Fórmula 1, carro de turismo Ele adora tudo que é corrida E que encontramos nos bastidores? Primo de Hélio Castro Neves Fala um pouquinho dessa emoção de dividir com o primo todo esse momento especial Bom, o ambiente de corrida sempre é muito gostoso, a gente torce, a gente é da família, mas também é fã E, obviamente, a coisa mais gostosa é participar, né? Então, estar com os pilotos, estar nesse ambiente é muito bom Empresários de renome também marcam presença É uma experiência muito interessante, melhor do que eu supunha, melhor do que eu imaginava E muito bem organizado também Agora, ouvir o ronco dos motores aqui, arrepia Em termos econômicos, um fim de semana da Indy movimenta 80 milhões É um valor muito expressivo Você acha que é uma etapa importante que o Brasil está cumprindo? Muito Porque não é só a movimentação direta que você produz Para os hotéis, restaurantes, catering, prestadores de serviços É a imagem do Brasil que vai para o mundo inteiro Até o governador se rendeu à velocidade O automóvel exerce primeiro um fascínio Quem não gosta de automóvel? Desde criança E depois a corrida é um esporte vibrante, bonito O Brasil tem uma escola de grandes pilotos E a cidade de São Paulo é a única do mundo Eu acho que reúne Fórmula Indy e Fórmula 1 E a Fórmula Indy aqui é a segunda corrida mais vista do mundo Só atrás em Indianápolis E claro que aqui na Indy também tem um pedacinho do grande ABC Vamos conversar agora com o Maurício Maurício, o que você está achando da Fórmula Indy? Os bastidores que você está aqui cobrindo? Estou adorando, muito legal E é legal essa interação que a gente pode ter Ficar bem próximo aqui dos carros É a primeira vez que eu venho Ver a Indy Eu tinha visto a Indy só na vez que era no Rio de Janeiro Está muito legal Fantástico Confira as oportunidades Celta 4 Portas, 0 quilômetro, mensais de 379 reais Veículos a preço de nota fiscal de fábrica Começa a pagar em setembro Entrada parcelada Costa Rete 2009 De 23.800 por 20.990 reais Astra 2005 De 21.900 por 19.900 reais E não é só eu que estou curtindo a velocidade de pertinho Juliana Bontorim está em um rali É isso mesmo? Comer poeira, reunir amigos e acima de tudo conferir um percurso completamente novo Com curvas negativas e muito piso liso Claro que acidentes seriam uma tentação Até porque estamos falando de rali de velocidade E aqui o que conta é a força e competitividade De chegar com o menor tempo possível Mafra Santa Catarina recebeu os pilotos da segunda etapa do Mitsubishi Cup Na categoria L200 Triton A vitória da etapa de Mafra da Mitsubishi Ficou com Marcos Cassol e Luiz Felipe Eichel Na L200 Triton ER Master Ficou com Felipe Everton e Rodrigo Melo Nas categorias de Pajeiro TR4ER Destaque para Josimar e Victor Histon Pai e filho Fódio para comemorar cada detalhe Festa para alegrar a todos os participantes O Autodiário fica por aqui Semana que vem tem mais Confira imagens de adrenalina no asfalto e na terra Ficou com Marcos Cassol e Luiz Felipe Eichel Ficou com Marcos Cassol e Luiz Felipe Eichel Ficou com Marcos Cassol e Luiz Felipe Eichel